Olá, boa noite! Estamos de volta com o nosso Horizonte Esporte. Hoje uma sexta-feira super especial. Nós temos América, Cruzeiro, Atlético, o início do Campeonato Brasileiro e muito para falar dos bastidores de futebol. Nós vamos rodar a vinheta para a gente apresentar a mesa daqui a pouquinho. Roda aí! Estamos de volta. Como eu disse, a sexta-feira hoje está bombando. Vespas de Brasileirão para a Série B, início de Brasileirão. E nós estamos aqui com uma mesa qualificada. Boa noite, Vanderlei, o nosso cracaço do passado. Comentarista, nota 10 do presente. Um abraço, um abraço a nossas companheiras aqui de mesa e a nossa toda a equipe. Mais um Horizonte Esporte. Eu vou para o lado oposto. Antônio e Melani, satisfação em receber o Amigos Novo. Boa noite, Carlinhos. Boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado nos prestigiando. Estamos aqui para falar de bola. E o nosso parceiraço, a Elton, nos prestigiando como sempre, com a sua sabedoria, com o senso crítico para o América, né? Sempre afinado com o América. Boa noite. Boa noite, Carlinhos. Aos companheiros da mesa, todos do estúdio. Principalmente a vocês de casa, está na hora de tocar a bola, né? O coelhão vai estar em campo esta noite. E olha, vou cortar para vocês aqui o buchinhozinho aqui de bastidores. Na hora de montar a mesa aqui, perguntaram qual a posição que essa menina vai ficar. Essa menina, a garota da Copa, Esther. Boa noite, Carlos. Boa noite a você que nos acompanha. Boa noite à mesa. Bom estar de volta. Dessa vez, não para falar de Copa. Ainda? Ainda não. Daqui a pouco a gente vai ter Copa América, Copa também do mundo feminina. Mas, por enquanto, a gente tem aí muito de falar para o Brasileirão, né? E também Brasileirão da Série B. E quem decidiu que ela ficaria na direita foi o nosso diretor, não foi eu, foi o Alexandre Oliveira que posicionou a mesa. Mas ficou bacana, uma mesa, como eu disse, qualificada. Nós vamos começar rapidão falando do América. Por quê? Porque o América estreia daqui a pouquinho na Série B. Uma temporada que deve ser das mais equilibradas e vai exigir muito do América, que deixe a sua torcida apreensiva. Porque a contratação, só uma até o momento. Então, é preciso que se tenha uma observação muito direta para o América para ver essa produção dele hoje contra o Pelotas lá em Ponta Grossa. Aelton, olha. O operário lá em Ponta Grossa. Aelton. Pois é, Carlinhos, aos companheiros aqui, a você de casa, né? Esse início de campeonato brasileiro de Série B para o América é extremamente importante. Esse jogo fora de casa, principalmente jogando contra um time paranaense, que é aquele time que a gente sabe que tem aquela cultura de muita pegada, para o América hoje, é aquele ponto de partida onde três pontos são fundamentais. Primeiro, porque o América não está pronto, né? Pelo menos eu tenho essa convicção que o América ainda não está pronto, ainda faltam algumas posições. Dentre elas, a questão do meio campo, com essa ausência do Toscano por contusão, já nos deixa um pouco preocupados. Ainda bem que o Juninho vai estar ali na volância, junto com o Zé Ricardo, então dá um pouco mais de tranquilidade. Mas eu creio que o América precisa se reforçar no meio campo. Mas hoje é um ponto de partida para o Givanildo Oliveira e seus comandados já começar a dar aquela satisfação e mostrar a que veio nessa Série B. Então, vamos ver como o América vai entrar em campo com o Desfalques, como pontuou aqui o Aelton. Põe na tela para a gente avaliar a escalação do América. Bom, está aí, olha. É o que o América tem de melhor, né? Fernando Leal, de melhor nesse momento, Leandro Silva, o Jussane, Paulão e João Paulo, o Zé Ricardo Juninho, o Felipe Azevedo, o Jonas Beluso, o Mateuzinho e na frente o Júnior Viçosa. Aqui já está, inclusive, a distribuição tática que a equipe deve usar, o posicionamento da equipe na saída do jogo. E aí, moçada? Olha, eu imagino, ontem eu comentei aqui sobre isso, para mim, por incrível que pareça, o América tem uma formação muito interessante, conseguiu formar uma equipe. Mas ainda, pelos cálculos que nós fizemos aqui, faltam uns três jogadores aí pontuais para que possa ter uma substituição correta. Igual, o Toscano saiu, quem que é o substituto? Então, realmente, precisa fazer alguma coisa para melhorar. Então, mas eu acredito muito no América e, como o Carlos falou, uma das Série Bs mais equilibradas dos últimos tempos. E isso vai pesar muito. É, e o legal também para o América é que ele teve semanas para se preparar, né? Isso. Então, fica mais tranquilo. Agora, apesar do Viçosa não vai ter aí o Toscano, nem o Neto Berola, né, de reserva, porque também está machucado. Está machucado. Tem o Mateuzinho, tem o Leandro Silva na lateral. Então, assim, no geral, a América tem, assim, grande chance de ganhar agora, daqui a pouquinho, né? Só que é o time que tem o treinador mais antigo, né? Isso. Está com mais de três anos na equipe do Pelotas. Desde 2016. Isso. O João é um treinador muito respeitado, né, lá no Paraná. Não é muito conhecido aqui na nossa região, mas é muito conceituado lá. E ele tem uma equipe que é muito bem coordenada. É mais ou menos parecido com os times do treinador do América. Então, é preciso que o América tenha força para segurar e também potência para poder fazer gols. Porque sair vencendo nessa Série B vai ser muito importante. O Carlinhos. Sim. No futebol, sempre, né, é muito importante primeiro você ver a bola rolando. É muito importante para você tirar as suas conclusões do que pode ser. Antes da bola rolar, eu confesso, mesmo a América não tendo contratado, feito muitas contratações, eu estou confiante no América. Porque, em razão do primeiro do comando, do Givanildo, é um cara que o Carlinhos sabe perfeitamente disso, ele tem um padrão e ele segue aquele padrão. Eu vejo que o América tem condição de fazer uma boa campanha, uma campanha de regularidade na Série B. E como a Série B este ano não tem um bicho papão, eu acredito muito que o América possa conseguir o acesso, mesmo com algumas deficiências ainda. Poderia ter mais um jogador, mais um jogador definidor, um definidor, para você ter a certeza que o América vai entrar e vai fazer gols. O América precisava mais de um jogador de qualidade. E o meio campo me satisfaz muito, o Zé Ricardo com o Julinho me satisfaz muito, porque é um meio de campo pegador, um meio de campo jovem, um meio de campo que vai e que os outros clubes não têm. E, apesar de enfrentar uma equipe de tradição, uma equipe forte, uma equipe que dificilmente perde em casa, eu estou acreditando que o América pode, inclusive, começar muito bem a Série B hoje. Pois é, porque, veja, eu queria também ter essa sua confiança. Mas a minha desconfiança, ela aumentou após ouvir a entrevista do Givanildo Oliveira, a coletiva ele dizendo, que ele pediu quatro jogadores, quatro, e recebeu o Ayrton, o goleiro, para reserva, por enquanto, porque eu até acredito que ele vai acabar se tornando titular. Por que eu digo isso? Por conhecer o Givanildo, que ele não pede jogador à toa, ele não pede jogador para engordar o grupo. E, na coletiva, ele fala isso. Olha, eu pedi o que eu quero de melhor. Não conseguiram contratar, por questão financeira, entendo, mas trazer jogador por trazer, não quero. Então, ele tem essa característica. Pelo menos, isso é importante na decisão dele, não trazer meia boca. Mas os concorrentes, mesmo faltando esses quatro, ou três jogadores, estão faltando três jogadores, dentro da colocação dele, estão faltando três jogadores. Mesmo com a falta desses jogadores, você não acredita que o América esteja entre os quatro que vão disputar o acesso, não? Sim. Você conhece, você conhece bem. Eu e a maioria da crônica brasileira colocam o América como um dos favoritos. Uma leitura nacional feita ontem, se não me engano, eles colocam aqui, entre os favoritos, o América, o Bragantino, o Esporte, deixa eu achar aqui o João. São Bento. O São Bento, o São Bento também que está com um grande investimento. O Vitória também, né? E o Vitória são esses aí os principais. Esses times, ô Melani, fizeram um investimento muito alto, principalmente o São Bento e o Bragantino. O São Bento foi muito bem no Campeonato Paulista, né? Eles estão querendo um acesso, né? O Bragantino é o Red Bull. Juntou, né? O Red Bull comprou lá o futebol, comprou entre asso, fez uma parceria investindo 450 milhões no clube. Por quê? Porque o Red Bull é uma franquia internacional e quer subir para a Série A. Então, como esse processo estava lento para o investimento dessa empresa, dessa marca poderosa, eles compraram o futebol do time da Série B para poder chegar mais rápido. E a sequência do América, gente, só para a gente completar aqui a análise, nessa primeira etapa, antes da paralisação para a Copa América, depois do operário, o América recebe o Botafogo, no Independência, é claro, né? Depois sai para pegar o Criciúma, que também é um time que está sempre ali incomodando. Aí recebe o Esporte, no Independência, Barra Pesada também, pega o Bragantino, tá? É fora, né? É, recebe o Coritiba, pega o CRB lá no Repelé e depois, novamente, aí enfrenta o Bragantino, né? É, lá no Abi, na Abi e a Bichedi. Exato. O Carminho, nessa sequência aí, até a quinta, sexta rodada, nós vamos ter certeza que com a América vai conseguir. Principalmente depois desse jogo contra o Esporte, que o Esporte não está, né? O Esporte não está lá, essas coisas. Mas é o Esporte, é a tradição. O Criciúma também é da mesma forma, né? Você tem que respeitar muito a camisa, tem que respeitar muito o histórico de cada um. Mas eu estou confiante no América. A Série B, essa Série B, ela não tem aqueles times da prateleira de cima, né? Os grandes times, mas tem grandes times no quesito tradição. Então é necessário que o América tenha muito cuidado nesse início de campeonato, some o máximo de pontos possíveis, principalmente dentro de casa, não desperdiçando nenhum ponto dentro de casa e conseguindo beliscar o máximo fora. Porque no final é que vai fazer toda a diferença. Parece, né? O que a gente entende vai ser uma Série B muito equilibrada. Não vai ter muito distanciamento, não. Acredito eu. É, mas a tradição também diz o seguinte. Em São Paulo, por exemplo, São Paulo normalmente é que direciona tudo. Temos melhores times de toda a competição na Série A e Série B. Mas na Série B não consegue classificar mais, obter o acesso mais do que um, Carlinhos. Sempre é um. É um. E pode ser o Red Bull, desta vez, pode ser o Red Bull ou pode ser o São Bento. O Bragantino, o São Bento. O Bragantino. O Bragantino eu não acredito. A Ponte Preta. Não, o Bragantino é o Red Bull. É o Red Bull. É um novo Bragantino. Fazendo uma correção aqui, na primeira, segunda, terceira, na quarta rodada, na quinta rodada, eu falei Bragantino, não. É o Brasil. Lá no Bento Freitas. Olha, participe conosco, nos ajude aqui a fazer o programa, dê a sua opinião, mande para cá seu recado, mensagem de voz. No 996-428-473. 9-964-28-473. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, porque nós vamos trazer aqui informações do Cruzeiro, do Atlético, das mudanças para o Campeonato Brasileiro, as novas regras que vão mudar bastante em futebol brasileiro. É rápido, voltamos daqui a pouquinho.